Damiani, meu amigo, hoje nós vamos nos divertir muito porque nós vamos assistir Harry Potter e o Presidente de Azkaban O melhor filme do Harry Potter Da melhor franquia Mas Harry Potter é cringe? Talvez seja um pouco cringe, mas se você assistir Harry Potter no café da manhã, vestindo uma calça skinny Você pode? Aí você pode Eu trouxe os meus DVDs DVDs? DVD é cringe já? DVD é muito cringe Mas ainda bem que você tem um amigo muito cringe Se for depender de um leitor de DVD convencional, eu não vejo um há 10 anos No computador não tem leitor de DVD, ninguém tem leitor de DVD também Onde a gente vai assistir Harry Potter e o Presidente de Azkaban, edição de colecionador Com cenas extras Eu vou te dizer que eu recebi um mimo misterioso, não sei quem viu O Agia Power AP 989 Uau! O Agia Power AP 989? Com rotação de tela de 270 graus Ele é um DVD player? Ele roda MP4 USB pendrive Ele tem alto-falante estéreo, leitor de cartão de memória Jogos TV digital Uma bateria de lítio E um super áudio de qualidade de CD Meu amigo, meu querido Nós vamos assistir DVD hoje No Agia Power Fora da caixa Nós começamos brincando Mas isso aqui tem uma utilidade muito da hora, mano O brasileiro gosta de assistir TV aberta Como isso aqui é um equipamento que tem tela que gira E tem bateria, eu imagino que muitas profissões Pessoas que vão trabalhar, tipo, fora de casa Estão em um lugar aberto Estão em uma construção civil Estão em um escritório E querem assistir TV Pode assistir TV aberta aí TV digital, mano Vamos na caixa aqui Com os cabos todos zoados Com os cabos Veio uns cabos, rapaziada Fonte Então dá pra ligar ele na energia direto Controle remoto do Agia Power Porra, pra você passar, assistir Muito foda Cabo de RCA do Agia Power Ô, funciona no carro Tá ligado? Tô falando É, esse é o bagulho, Damiano Tô falando É útil, mano Mó galera vai usar isso aqui Ó, cabo RCA do Agia Power Tá, pra jogar Pra ligar DVD externo Antena do Agia Power Não, isso aqui é pra você passar o vídeo do Agia Power Pra uma TV maior Exatamente Você usa de DVD Play Isso aqui não tem uma vibe Augustinho Carrara Tá ligado? Eu tô amando num nível que você nunca vai entender Eu fico imaginando um episódio da grande família Que o Lineu compra o Agia Power Pro Agostinho Carrara, tá? Só isso Tá preparado? Eu tô preparado Até é meio cringe Mas eu tô Meu chapéu É de... É, Mega Drive Um botão horroroso, né? Imagina que o botão deve ser feito de... É feito de macarrão de piscina, velho Deixa eu ver Tá ligado? Aquelas boias macarrão de piscina Mano, mas eu já tive uns controles que era desse material Que jogo que deve vir na memória do Agia Power, velho? É, um manual Uma case Ô, o Agia Power é mó da hora, velho Tô falando sério Eu não estou zoando A maior galera que assistiu isso aqui Vai achar o Agia Power da hora Agia Power neles, velho Eu já... Super Games 300 300 300, perdão Falei 3 mil, achei que era mais O Agia Power é mó bonito, velho Ô, a gente começou zoando o Agia Power Mas eu já entendi que o Agia Power Ele tem o seu valor, tá ligado? Brother Então, Damiani, tá ligado? Ligue aqui para tocar É, eu também estou com medo, brother Onde que liga? Você é corajoso demais, Damiani, tá ligado? Não liga Não é uma bomba, não, mano? Eu estou com uma sensação de que algo muito bizarro vai acontecer nos próximos segundos, velho Tem que ligar Ele liguei Liga o Agia Power Aqui é open Vamos dar um open Ah, está solto Está solto Prendeu Fechou O Rolandinho está afastado, gente O disco não vai explodir, mano Brother, eu estou participando de um bagulho, mano Do multiverso Mano, eu estou muito colado, velho Que porra é essa, Damiani? Olha só que bizarro Ele vira para baixo Mano, quem que mandou isso para você, Damiani? Não sei, velho Caralho, mano, eu não vou conseguir continuar com a minha vida, velho Eu juro para você Não, velho Acabou para mim Deixa eu passar no Twitter Pode twittar Alguém conhece esse logo? Galera, eu recebi um DVD player Que eu pensei que era um mimo de um DVD player Mas veio com um DVD e um bilhete Ligue aqui para tocar Olha lá o logo E aí o vídeo mostra isso aqui O vídeo que veio no DVD dentro do negócio Alguém sabe me dizer o que é isso? É um triângulo Ó, parece um logo Parece um logo do Quake, eu achei Alguém sabe dizer o que é isso? Mano, parece... O que é isso? Será que isso é uma ameaça? Não, acho que não Nova temporada do Fortnite envolvendo alienígenas A Epic enviou isso para vários influenciadores no início Esse bicho da minha casa... Você achou que era uma marca chinesa Não, foi embalado num papel pardo Sem nada Com o nome de uma pessoa que enviou E aí não tem falando nada que é de Fortnite E aí você toca o bagulho Sei lá, mano Obrigado Epic Games A gente vai continuar o unboxing do Fora da Caixa Agora Porque o Agia Power é incrível Isso Vários tipos de game, velho Calma aí, mano, é muito jogo Eu preciso do controle remoto Para selecionar o jogo no número Isso é do inferno, velho Muito foda É bom o que eu sou, é muito A qualidade é boa, sabe? Dá para lá Eu quero abrir o Circus Charlie, velho Eu tenho certeza que é o Circus Charlie, velho Se liga na qualidade Legal, eu não vejo Fui excluído, velho Eu sou a pro player de Circus Charlie Eu vi mesmo Se eu tivesse um rolê desse Eu ia super jogar esses joguinhos Quando eu estivesse vacilando Fala dele Fala dele, ó Legal, que o Damien é gamer Se deixar ele vai ficar aí umas 4 horas Fala dele, fala dele Eu amo esse jogo, velho Vamos testar o ônibus Deixa eu terminar a fase, deixa eu terminar a fase, mano Toda vez que a gente grava vídeo de Fora da Caixa A gente tem jogo, o Damien passa uma hora e meia jogando o jogo Vamos ver o que que tem Galg, Super Mario Que louco, fala no server Ela roda com um certo slowdown Era o videogame que a gente amava, velho O Zoomer fica em choque Nunca segurou um controle o Zoomer O Zoomer não sabe jogar as coisas com lag Era uma instituição da nossa vida antigamente, tá ligado? As coisas não rodavam bem E a gente se adaptava, tá ligado? A gente não parava de jogar porque tá com lag Tipo agora, tipo agora, olha ele É, você joga com lag, tá ligado? Olha o Rolandinho Ele não dá aquela quicadinha, né? Não, não dá quicadinha Muito bom, tá com muito lag Eu sou Zoomer agora Fazer o mais importante desse DVD player que é rodar um DVD Não quer nem abrir o DVD Não quer nem vir Primeira vez que ele vai ser lido vai ser no Aguer Power? A época do menu do DVD player era um bagulho da hora O que que você quer ver? Ah, Theatrical... Não, Casting Crew Casting Crew é interessante Defensa contra... Defensa contra as Arte das Trevas O Grande Hall Tour dos Rony Dukes E Hogwarts Rounds Vamos lá com o primeiro, vai Play Tá bom, pode ser Defensa contra as Arte das Trevas Será que vai ser joguinho? Vai ser joguinho Olha lá, você responde qual foi a de continuidade E que sumiu É... A bottle Acertei, viu? Impressive Hã? Eu acertei, mano Camareira Eu volto mais tarde Ela fala nessa cena, ela não falou nada Nossa... Nossa, é melhor que o lecionário já feito pro cinema Você vai cobrindo isso, né? O nome desse vídeo vai ser Esse é o unboxing mais cringe Do produto mais cringe Unboxing cringe de DVD Player Unboxing cringe de Produto cringe Acabou a bateria do... O H power desligou sozinho, mano Quer dizer... Queimou o H power Você bateu no power sem querer? Não Eu acho que o DVD da bateria é muito pesado Queimamos o aparelho Tá pegando contato na tomada lá? Era ali Era a tomada Quer testar a TV digital? A navegação é bem intuitiva. Tá vendo o search dos canais? Ah, fala de mim, velho. Eu quero que vocês falem de mim, que eles ir na roça. Eu usava antena parabólica pra assistir televisão. Então, o Zoom iria fazer isso aqui, ó. Isso veio quebrado. Eu tô encostando na tela e não funciona, poxa. Consegui! O Holandinho é um gênio. Eu acho que, com o controle, a gente estaria fazendo tudo muito mais fácil, tá ligado? Só que a gente não tem pilha, porque pilha é cringe. Cala a boca, menino. Fica rodando. A utilidade disso aqui, eu imagino, que é pra, por exemplo, taxistas, pessoas que dirigem muito e não tem televisão no carro porque ele funciona, assim, né, alimentado pelo 9 volts do carro. E deve ser baratinho. Dois eu achei interessante, tá ligado? Óbvio, é um D&D Player em 2021. Acho que ele gira. Olha aqui. É isso, gente. Agia Power, a gente tomou um susto. A gente achou que era uma bomba, mas deu tudo certo no final. Esse foi o unboxing cringe, galera, do D&D Player de uma época onde tudo era mais simples, mais feliz. A geração anterior achava que a gente era juvenil e que a gente era estranho, mas eles não esperavam por ver a galera do TikTok.